Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou pintar com vocês a cidadezinha de Moustier, Saint-Marie que fica lá na Provence eu fiz umas fotos aqui está um print branco e preto só para dar uma sentida nos valores de tom e eu tenho a foto colorida que eu fiz que está aqui do meu lado e eu fiz o traçado e agora vou fazer com vocês a pintura em aquarela logo logo vai sair o curso da pintura em aquarela na Provence que daí eu vou disponibilizar os traçados mas por enquanto vamos fazendo aqui eu fiz com o lápis grafite 2B que é o que eu tinha na hora lá o papel é o Hot Pressed o Ash Hot Pressed e esse grafite ele é meio forte ele não é o ideal o ideal aqui seria o H porque o H ele não vai dissolver no momento que eu faço a pintura aquarela mas tudo bem pessoal vamos lá, a gente vai usar isso a nosso favor os tons dessa cidade é como toda Provence são os ocres, ocres claros, acinzentados então vamos aproveitar e vamos usar esse defeito a nosso favor eu olhando aqui, o que eu vejo? eu vejo que as áreas mais voltadas pra frente aqui elas são as áreas onde a gente tem luz que é essa face aqui tá bom? já essas outras aqui são as áreas que estão nos tons médios e escuros então vamos lá, vamos pintar eu vou usar pincéis redondos da Cotman usar número 2 número 6 provavelmente depois eu vou usar um 0 pra fazer detalhe e também vou usar esse da 20 aqui número 9 pra poder fazer a vegetação tá? então vou preparar aqui minhas cores ó vou molhar, umedecer a minha paleta paleta tô usando também pastilha o tubo e pastilha como o pessoal tem pedido pra aproximar o desenho eu não tenho como é... colocar tudo na tela, né? ó as pastilhas estão aqui vou usar elas também que algumas cores eu tenho lá, não tenho aqui e vamos lá vou começar colocar um tom de ocre bem levinho meio que por todo é meio rosado então eu coloquei, ó um pouquinho desse terra com o ocre pra ter esse tom aqui é... neutro pouquinho do borde siena também e é isso, ó isso aqui é mais ou menos o tom né? pouquinho mais isso aqui das casas e vamos começar a pintar a pintar Amém. 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 Vamos deixar secar aqui um pouquinho, pra depois mexer, e vou mexer aqui embaixo agora um pouco. Vou molhar, fazer a vegetação, mas antes vou colocar essa partezinha aqui que eu esqueci. Essa cidade, ela é muito linda. Eu fiquei encantada, ela é famosa por conta das louças que o pessoal faz lá, que é típico de lá. Montier Saint Marie. Lindo demais, demais. Nossa. Tchau. 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 Aqui é bem escurinho. Então, vamos colocar agora os escuros. Tchau, tchau. Na metade as sombras, né? Música 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 Se vocês quiserem ser notificados Do próximo vídeo Vocês cliquem Aí no sininho Que aí você vai receber Uma notificação Toda terça e quinta-feira A gente coloca vídeo novo E dúvidas, comentários, sugestões Coloquem na página Vou ter o maior prazer de responder Espero que vocês tenham curtido E até o próximo vídeo Obrigada pessoal Obrigada